Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira, acabou o carnaval, o trabalho segue na Toca da Raposa 2, porque nesta quinta o Cruzeiro tem mais um teste importante, o duelo com a América que vai receber um grande público no Mineirão. O Cruzeiro alterou a previsão de público em contato com o Mineirão, vamos falar sobre movimentações também no mercado. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia sempre com o oferecimento de kateo.com na hora de apostar e se divertir de palpitar. kateo.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Cruzeiro treina na manhã desta quarta-feira e fecha a preparação para o duelo com a América, vamos ver o que fará o técnico Nicolás Larcamon, também a expectativa pela lista dos relacionados, se vai ter aí o retorno do Rafa Silva, o retorno do Matheus Vital, jogadores que estão treinando normalmente com bola e devem participar desta última atividade de agora pela manhã na Toca da Raposa 2, uma tendência a princípio de apenas uma alteração em relação ao time que venceu o patrocinense, a saída de Zé Ivaldo suspenso pelo terceiro cartão amarelo e a entrada de João Marcelo, mas vamos aguardar, repito, lista dos relacionados para ver se tem alguma baixa por causa de ordem médica, se não tiver aí sim a tendência é que Nicolás Larcamon coloque em campo esse time com esta alteração do Zé pelo João Marcelo, a expectativa de público passando para 35 mil torcedores, a venda muito boa e ainda tem esta quarta-feira inteira, tem amanhã também, torcedor aí depois do Carnaval, quinta-feira, 8 horas da noite com o Ronaldo Fenômeno, marcando presença então, quem não comprou ainda, ingresso.cruzeiro.com.br, cruzeiro que não abriu apenas até o momento, o setor laranja superior e o setor roxo superior, então todo mundo aí pode comprar o ingresso, ainda com uma quantidade considerável, mas a expectativa é de um público acima dos 30 mil torcedores. Wesley e Internacional, negociação vai caminhando bem, tem tudo aí para o Wesley realmente ser vendido para o Inter sem envolver nenhum outro jogador, nem Gabriel Volante, muito menos Pedro Henrique, essa informação que a gente tinha trazido ontem e o Pedro Henrique, segundo os colegas Bruno Andrade e André Hernan, ele tem acerto encaminhado com o Corinthians, faltando apenas os exames médicos, ou seja, não passou de uma conversa lá atrás com o Cruzeiro e essa história não avançou. O Cruzeiro segue sim no mercado, buscando opções principalmente para o ataque. O Cruzeiro quer muito um jogador de beirada e que de preferência atue pela direita. Está falado pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! O Cruzeiro quer muito um jogador de beirada e que de preferência atua pela direita.